Com aproximadamente 260 mil habitantes, Foz do Iguaçu está localizada no extremo oeste paranaense, na chamada tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. A cidade é um dos destinos turísticos mais importantes do Brasil e o mais visitado por estrangeiros do Paraná. O principal cartão postal da cidade é as Cataratas do Iguaçu, um complexo de 275 quedas que se estendem por quase 5 quilômetros do Rio Iguaçu. É, sem dúvida, a atração que mais encanta os visitantes. A cidade também abriga a hidrelétrica de Itaipu, a maior do mundo em geração de energia, o Parque das Aves, o marco das três fronteiras e outros atrativos. E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal